Tem esse canal do YouTube aqui que ele fica fazendo umas comparações esdrúxulas, umas porcentagens de chance... Por exemplo, qual é a porcentagem de chance do seu professor no meio da aula ficar com a bilugadura? Segundo ele, um a cada 325 alunos já viram essa cena. O professor ali com mó... o pessoal pergunta se ele vem armado, né? E o mais interessante é que aqui do lado tem um disclaimer falando Essa probabilidade foi baseada em pesquisas públicas com vários dados pra chegar numa aproximação do que seria. Eu não acredito muito falar a verdade, eu acho que o dono do canal tá tirando isso da bunda, né? Vamos continuar, isso aqui é basicamente coisas vergonhosas que podem acontecer durante uma aula. Eu sei que muitos do que estão assistindo aí são estudantes, então se você tá vendo isso no seu tempo de escola, se considere sortudo. Isso aqui já rolou, mano. Um a cada 95 estudantes já chamaram a professora de mãe. Quem nunca? Eu acho que eu já fiz isso, sem querer. Eu não tenho certeza, mas eu acho que já. Que é tão automático, tá ligado? Uma figura de soberania ali no meio, daí tu tipo... Ô mãe! Opa! Tô no lugar errado. Eu já vi isso acontecer, eu não lembro se eu que fiz ou não, velho. Faz tanto tempo também. Um a cada 90 estudantes já usaram a mesma camisa que o coleguinha. Isso nos Estados Unidos você pode como quiser. No Brasil, a maioria das escolas tem uniforme, então a chance é um em um. Sempre tu vai tá igual. Um a cada 70 estudantes já desenharam coisas sexuais na lousa. Eu achei pouco, hein? Pô, na minha turma eu acho que foi um a cada dois, vamos dizer, metade da turma, antes de começar a aula, pegava e ficava desenhando pinto na lousa, essas coisas. Era bem lá pra, tipo, terceira, quarta série mesmo, que era um negócio mega... Nossa, o cara desenhou um órgão reprodutivo na lousa, que é absurdo, né? Um a cada 57 alunos já tiveram o bilhete dele pegos pela professora e lido. Cara, eu acho que isso era mais comum antigamente, né? Porque hoje em dia tem celular. Não sei, pessoal aí que é da... tem menos de 15 anos. Eu sei lá que idade que o pessoal começa a ter celular, né? Eu fui começar a ter nessa idade, mais ou menos. Pessoal que tem menos de 12 anos não era pra estar assistindo, então não comenta que eu não quero saber, tá? Ainda solta... escreve bilhetinho um pro outro? Ou é um negócio já da antiguidade? Não sei. Um a cada 38 estudantes já tiveram chiclete explodindo em sua cara. Eu não achei isso uma coisa muito envergonhosa. Pô, você tá lá mastigando, faz a bolha, daí volta na sua cara, tipo, que merda, deixa eu recomer aqui. Um bagulho muito nojento que faziam lá na minha escola, e devem fazer em todas as escolas, é tipo, masca chiclete e põe embaixo da mesa, né? Sei lá, eu não sabia onde ficar com a mão, daí eu ficava embaixo da mesa, coçando as... Coçando as... Isso foi meio estranho, né? Embaixo da mesa coçando as coisas, pegando, tá cada vez ficando pior. Enfim, às vezes eu metia a mão no chiclete mascado, se fosse novo o chiclete era meio nojento. Se fosse velho, só... Ah, porra, tem um chiclete velho aqui, mas ele não fica muito pegajoso, não. Um a cada 36 estudantes já não tiveram ninguém pra fazer dupla. Olha que coisa triste. Você é o último da sala a ser escolhido. É, se a sala tiver um número ímpar, ferrou, né? Daí alguém vai ter que fazer sozinho, ou faz uma dupla de três, que também é muito comum. Um a cada 35 estudantes tiveram o crush secreto revelado pra algum cuzão da turma, hein? É bastante gente isso. Um a cada 35, supondo que uma classe tem 40, vamos dizer, é 1.1 de pessoas por... É tipo assim, 3% de chance? É, vamos dizer que é 3% de chance de ser você que vai acontecer isso. Um a cada 22 estudantes já tiveram o professor escolher você pra responder uma pergunta, só que você tava noiadaço no mundo da lua, velho. Direto. Eu ficava... Dava até um frio na barriga, pelo que eu me lembro disso. Eu não conseguia, nunca consegui prestar atenção em aula nenhuma, tá ligado? Eu estudava depois pelo livro, que eu achava mais fácil. É tipo assim, pô, você que tá aí na escola estudando, segue o bagulho, faz direito aí, mas eu que já passei, já posso falar. Nunca que um ser humano, falando o que tá vindo na cabeça dele, que ele aprendeu, vai conseguir fazer uma síntese melhor sobre o assunto do que nove arrombados que se juntaram pra escrever um livro. E, mano, eles têm... Tu tá na quinta edição do livro, eles viram, reviram, reescreveram do jeito que fique mais curto a informação, do jeito mais claro possível. Então eu achava inútil a aula, tá ligado? Tem que ir, você não tem escolha. Mas, pra aprender, o livro é muito melhor, velho. Pô, o que o professor fala em 15 minutos, o livro fala em 15 segundos. Daí tu aprendeu muito mais, muito mais rápido. Professores que me assistem, deixa aí nos comentários por que eu tô completamente equivocado e... eu devia parar de falar isso. E por que pode dar B.O. pro meu lado, falar essas coisas. Deixa aí, mano. Uma a cada 20 pessoas já vomitaram na frente de toda a sala de aula. Pô, vamos dizer que, tipo assim, no jardim, no pré-primário, talvez isso seja mais normal, né? A criançada com 6, 7 anos só vomita. Se tu for adolescente, tu sai da sala e depois vomita. Eu não lembro se eu já fiz isso, mas eu não acho que deve ser muito incomum. E nenhuma coisa muito, tipo, cabeluda, assim. Ai, nossa, que nojo. Mal que eu vomitou na frente de todo mundo. Não lembro nem de acontecer. Se é um a cada 20, provavelmente aconteceu na minha sala de aula. Mas eu não lembro. Então, não me marcou muito, não. Então, peidar acidentalmente na sala de aula. Quem nunca fez, mano? Quem nunca fez? Sabe quando eu peidava muito acidentalmente? Tava, tipo, conversando baixinho durante a aula, né? Com algum amigo e tal. Daí tu começava a dar risada. Daí você quer travar a risada pra não sair alto? Você acaba peidando. Já deu isso comigo. Eu lembro pelo menos uma vez. Mas eu acho que mais vezes ninguém percebeu. Porque eu tava rindo. Tava, tipo... Não percebe que você peidou quando dá risada. Mas eu acho que era um negócio meio normal. E também vai depender muito do que você tem comido nos últimos 2, 3 dias. Pra saber o raio da sua bitola, como é que tá. Porque se você tiver com aquele peido quente, ele só é fedidaço. E ele não faz barulho, né? Mas se tiver com aquele peido bom, peido saudável, ele é mais barulhento. Não tem fedor. Então você tem que escolher seu veneno. Às vezes o do fedor é melhor. Todo mundo vai ficar... Nossa, que cheiro horrível. Quem peidou desse... Tipo, ah, mano. Você nem fala nada. Só continua fazendo sua lição. Porque sempre vai ter alguém que tem mais cara de peidão que você. E daí tem o negócio da mão amarela, né? Quem peidou fica com a mão amarela. Vê se tem alguém com mão amarela naturalmente na sua sala de aula. E daí você bota a culpa nessa pessoa. Um a cada 16 estudantes já dormiam na sala de aula. Putz. Eu dormia, acho que... Caralho, na época do colegial. Do terceiro colegial especificamente. Eu acho que eu dormia toda a aula, mano. Acho que não tinha... Não, não toda a aula. Mas todo dia. Não tinha um dia que eu não desse uma cochilada na aula. Sei lá, mano. Não indico. Prestem atenção. Essa parada aí, tipo, ah... A aula não serve pra nada. Não, velho. É tipo, é o meu caso, tá? Repensando aqui. Porque muitos amigos meus não estudavam pelo livro depois quando chegar em casa. E só prestando atenção na aula, a pessoa já conseguia pegar tudo, tá ligado? A pessoa prestava atenção no que o professor falava, entendia a matéria. Depois, no máximo, dava uma lidinha por cima. Não tinha que aprender de novo, né? Então isso pode ser uma estratégia. Porque se você já tá lá na escola mesmo, tu já vai ter que ficar aquele tempo lá. Então presta atenção logo, mano. Que tu já aprende, né? Daí tu já vai bem na prova, teoricamente. Do que ter que perder tempo em casa estudando. Mas... Sei lá, velho. Tem gente que aprende melhor ouvindo. Tem gente que aprende melhor lendo. Existe esse meme aí. Essa teoria. Não sei se é verdade. Mas quem nunca dormiu na sala de aula, que atire a primeira preda. Isso não existia na minha época, mas tá falando aqui que um em cada 14 estudantes já teve o flash da câmera aparecer quando ia tirar uma foto durante a aula. Por que que a meninada fica tirando foto durante a aula, mano? Eu não sei. Ah, se bem que eu tava vendo umas fotos antigas de 2010. Tava no primeiro ano do ensino médio, era isso? 2009. Tava no primeiro ano do ensino médio e tinha umas fotos na aula. Mas era daquele celular bem Nokia. Então ele não tinha flash, né? Igual os celulares de hoje em dia. Mas eu, então, acho que eu compreendo por que que a galera fica tirando foto. Fazer xixi na calça, um a cada 12 estudantes. Serião isso? Geralmente acontece quando você retém muito líquido e o professor não deixa você ir no banheiro. Daí acaba saindo na calça, né? O cara, literalmente, exemplificou da maneira mais científica possível. Mano, já havia acontecer, mas foi um puta evento, tá ligado? Não foi tipo um idoso. Foi um idoso? Foi tipo assim, uma vez que aconteceu num ano aí que ficou sendo relembrado pra sempre. Até hoje a gente lembra essa porra dessa história. Não era tipo normal assim, tá ligado? Sei lá, um em 12? É que, pô, a maioria das pessoas, se acontece isso, ela não deve falar nada, né? Tipo, sai um pouquinho de xixi assim na cueca. Daí a pessoa já trava e, putz, mano, agora eu aguento mais uns 20 minutos, quem sabe até a aula acabar. Um a cada 10 já entrou na sala errada. Mano, isso é muito normal em faculdade, não vou nem dizer em escola. Na faculdade já entrei várias vezes na sala errada. Por quê? Primeiro dia de aula, eu trocou o semestre. Toda vez que trocava o semestre, pelo menos na minha faculdade era assim. Meio que trocava a sua turma, principalmente se fosse nos anos mais avançados. E daí tu não sabia direito onde ia ser a aula e tal, se tinha mudado de última hora. Tu entrava na sala errada, daí o professor falava o nome da matéria, daí tu é, acho que tô na sala errada. Isso aí, aí era normal, tá ligado? Não era embaraçoso, era tipo assim. Ai, que engraçadinho, tchau. Ah, se o professor ficar com a bilugadura, um a cada 75 vezes que a gente viu, um a cada 95 vezes que a gente viu, um a cada 8 alunos ficam com a bilugadura na sala de aula, por dia, tá ligado? Então, vamos dizer que um a cada 8, 15%, um pouco menos, da sua sala de aula. Homens na sua sala de aula estão com a bilugadura nesse exato momento. Então, não é só você aí que tá com a bilugadura porque tá assistindo esse vídeo. Mas isso é outra coisa. Um a cada 6 alunos já tiveram alguém puxar a cadeira. Eu nunca vi isso, na minha época não, 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 já fiz. Tipo assim, foi um ano bem específico que começou a ter essa pegadinha, mas durou, vamos dizer, um mês, tá ligado? Que a gente fazia essa porra aí e depois nunca mais fez. O cara ia sentar, tu puxava, daí a pessoa caía e tombava com tudo pra trás. Era normal e, tipo assim, era pra zoar? Era, mas era pra zoar na amizade. Não era pra machucar não, mas eles machucavam. Uma coisa, uma moda que veio quando tava no segundo ano, mais ou menos, que eu achava engraçado pra caralho, velho. E eu não sei porquê. A galera ia pro intervalo, né, pro famoso recreio. Daí pegava, tipo, aquela galera que levava estojo. Cheio de lápis de cor, caneta de cores diferentes e tal. Só uma caneta normal que a pessoa usava que fosse mais bonita. Colocava a caneta embaixo de um dos pés da cadeira. Daí a pessoa chegava depois do intervalo e sentava na cadeira dela e eu via... E era isso. Era muito engraçado, mano. Tipo, a caneta era destruída. Engraçado pra caralho mesmo, pensando agora. Agora, realmente, acabar com os bens de seus amigos é realmente muito engraçado. Devia ser preso. Um a cada 5.8 alunos não sabiam como fechar a janela. E vai tomar no cu, velho. Isso é real. Esses prédios de escola, geralmente, são tudo velho, né? E daí tu não sabe fechar a janela. Pô, primeiro que ela já é travada por natureza. Tem que ter um joguete. E segundo que é uns dispositivos mega antigos, né? Geralmente aquele... Um gancho, vamos dizer assim. Um anel que fica na janela, você tem que girar. Pra sair uma estaca que prende ela embaixo. E só assim você empurra. E detalhe, ela tem duas fases da janela. Tem aberta pela metade e aberta inteira. E daí você tem que abrir uns pinos pra conseguir... É, mano, foi aprender depois de muito tempo. Um a cada cinco estudantes já entraram no banheiro errado. Na escola eu nunca entrei, velho. Porque era bem claro, assim. E se bem que a partir do ano que vem, agora que o Lula entrou, não vai mais ter banheiro certo ou errado. Então, isso aqui não existe mais. Hehehe! É isso aí, né? Agora o banheiro vai ser pra todo mundo junto. A mulherada vai ter que cagar no mictório. E daí, isso aí de entrar no banheiro errado, eu já fiz muitas e muitas e muitas vezes. Mas geralmente em, tipo, restaurante, tá ligado? Não é constrangimento. É tipo, você sai, tem uma fila com uma mulher esperando, daí você... Ops! Estava no banheiro errado. E daí você vai embora fazer seus afazeres, porque foda-se, ninguém liga pra isso. Um a cada 2.7 alunos já deram a resposta errada pro professor, com mó confiança, gritando assim, Ah, é 7! E não era 7. Era 3 a conta. E daí, ficar com aquela cara de, porra, sou mó burro, mano. Eu já fiz isso. Eu acho que algumas vezes eu não lembro muito bem, mas eu lembro de uma vez só que fiz isso. 2.4. Um a cada 2.4 já foram vistos limpando o salão, tirando catota de nariz. E comendo? Depois? Não. Só tirando catota do nariz. E colocando embaixo da mesa, né? Junto com chiclete. Um a cada 1.2 alunos, ou seja, todo mundo, basicamente, já passou pela situação de ser chamado pelo professor e não saber responder porra nenhuma e falar, Mano, o que eu tô fazendo dessa aula? Caralho, como assim, velho? É o negócio mais fácil do mundo. O cara tava explicando até agora e você, O que que é? Consoante. Bem isso, né? Deve ficar com vergonha de perguntar. E acabou, mano. Esse canal é sensacional. Comparação infinita, porque cada coisa, cada situação dessa me lembra de alguma coisa da minha vida e daí eu começo um podcast em volta disso. Então um vídeo, sobre um vídeo que tem 2 minutos e 54 segundos, eu já gravei quase 20 minutos aqui. Lindo demais, né, velho? Mandei muito bem. Boa, Andrezão, por descobrir esse canal. Tem umas coisas bem legais, mano. Porra, deixa aí nos comentários qual vai ser o próximo que eu vou fazer, porque eu vou fazer conteúdo fácil. Eu não jogo fora, não. Ah, esse aqui é bom, hein? Comparação. Coisas do passado que já saíram de moda. Tipo, Gangnam Style de 2012. Interessantíssimo, interessantíssimo. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Professores de plantão, deixa aí nos comentários se eu falei muita bosta. E até mais. Tchau.